Faça o seu investimento Eu pertenço a várias famílias Todas elas de muito respeito E nos mais terríveis dias Conserto, conserto os meus defeitos Nem que seja por um só momento Com toda certeza você sei lá, sei lá, sei lá Não quero saber, eu quero é comer o meu caqui Eu não quero saber, eu quero é comer o meu caqui Por aqui, não quero saber, eu quero é comer o meu caqui Faça o seu investimento Com toda certeza você vai lucrar na Bahia S.A. Nem que seja por um só momento Com toda certeza você vai lucrar na Bahia S.A. Eu pertenço a várias famílias Todas elas de muito respeito E nos mais terríveis dias Conserto, conserto os meus defeitos Nem que seja por um só momento Com toda certeza você sei lá, sei lá, sei lá Não quero saber, eu quero é comer o meu caqui Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã e depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um basto de sol Um domingo qualquer, qualquer hora Ventaninha em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã e depois de amanhã Resistindo na noite Resistindo na porta da noite Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como antes amanhã Amanhã e depois de amanhã Resistindo na noite Resistindo na boca da 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 noite An Jelly Adeus Maria fulor, marmeleira amarelou Adeus Maria fulor, ó lugar de turricor Adeus vou-me embora meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxuga esse pranto de dor Que a seca mal começou Adeus Maria fulor, marmeleira amarelou Adeus Maria fulor, ó lugar de turricor Adeus vou-me embora meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxuga esse pranto de dor Que a seca mal começou Enxuga esse pranto Maria fulor do meu coração Eu vou parar em qualquer dia É só chover no sertão As longas horas da volta Eu trago na minha mão Adeus Maria fulor, marmeleira amarelou Adeus Maria fulor, ó lugar de turricor Adeus vou-me embora meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxuga esse pranto de dor Que a seca mal começou Adeus Maria fulor, marmeleira amarelou Adeus Maria fulor, ó lugar de turricor Adeus vou-me embora meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxuga esse pranto de dor Que a seca mal começou Enxuga esse pranto Maria fulor, ó lugar de turricor Eu vou parar em qualquer dia É só chover no sertão As longas horas da volta Eu trago na minha mão Adeus Maria fulor, marmeleira amarelou Adeus Maria fulor, ane-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL